Entre eles, Stephen Covey, Tony Robbins, Deepak Chopra, Michael Singer e Ellen Grispen. Ela é uma transformer da ONU Academy e aprendeu com seus fundadores, Prita G e Krishna G. Também é fundadora e CEO da Universal Studies Language Coaching for Success e coaching de CEOs, profissionais do mercado financeiro, esporte e saúde. Gente, hoje a live vai ser um pouquinho diferente, ela vai ser mais interativa. Então, fiquem à vontade para interagir a qualquer momento durante os ensinamentos. Com perguntas, comentários, ideias, emoções. A live é de vocês, tá bom? Hoje o assunto é relacionamentos. Então, para você que procura um relacionamento harmonioso em sua vida, eu convido a nossa mentora de alma, Miriam Magalhães. É com você, Miriam. Obrigada, Débora. Bem-vindos a essa live. No mês passado, eu falei sobre prosperidade e dinheiro e até falei que era um tópico bem delicado. Mas durante essa semana, eu notei que mais delicado ainda é falar sobre o amor. Então, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. O que é o amor para você? Pode colocar aí no chat ou pode pegar uma folha e começar a colocar todas as palavras que surgem na sua mente quando você pensa em amor. Ou se você estiver participando, escrevendo, faça um coração no meio e comece a colocar tudo que vem à sua cabeça. O amor é vida, o amor é ilusão, o amor é o que vier. Coloque aí, você vai descobrir coisas que você nunca parou para pensar. Coloque no chat. A Débora vai estar lendo para mim aí. Coloque aí no chat. Coloque na sua folha. O que é o amor? O amor é mágico? É divino? É sensual? É belo? É abundante, é pleno, é completo, é elegante? Faça aí o seu brainstorm, o seu toró de ideias, a sua tempestade de ideias. O que é o amor para você? Quais são as palavras que surgem na sua mente quando você pensa em amor? Pessoal do Instagram, coloque aí também o que é o amor para você. Alguém já colocou alguma coisa no chat ou está todo mundo fazendo no papel? A Deise escreveu no chat. O que ela está escrevendo? Você vai falando? Sim, a Deise escreveu que o amor é o propulsor da vida. O Leonardo escreveu que o amor é a família. A Janine escreveu que o amor é tudo, é divino, é essencial. Continue aí escrevendo, ou no chat ou na sua folha. O que é o amor para você? A Patrícia Ribeiro colocou aqui que o amor é vida. Quem? A Patrícia Ribeiro. Tá, Patrícia, amor é vida. Ninguém colocou aí o amor é sofrimento, nada disso? Coloquei. Coloquei. Você colocou, Alex? Ah, sabia que era como... Eu coloquei que o amor é uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Olha só, é como o Ribeiro, ele pode ser uma bênção ou uma maldição? Depende se ele é láxime ou se é cubeira, né? Depende se vem da ambição e da ganância ou se vem do amor e da conexão. Olha, Miriam, a Estânia escreveu que o amor é conexão... Não, cadê, cadê, cadê? Estânia, o amor é construção. A Nauana, amor é conexão, compaixão. O Lafayette, razão da vida. Razão, o racional é razão da vida. Olha, se você me permitir, eu tenho minha opinião sobre o amor. Lógico, é pra todo mundo ocupar. Olha, na minha opinião, o amor é como o Alex do Lama colocou aí. Ele pode ser perfeito, lindo, incrível, mas também pode te deixar na lama, no fundo do poço, te fazer sofrer. É bem complexo aí. Então depende do amor, como que vai estar ali o seu dia, o momento do amor. Mas pra mim tem os dois lados. São dois pesos e duas medidas. Ah, alguém mais compartilha aí da mesma opinião que a Débora e o Alex? Coloque aí no chat. O Orlando colocou aqui também. O amor, ele colocou, o amor é o sal e a pimenta da nossa vida. Também é o sal e a pimenta, tá bom. A Rose escreveu que o amor é compaixão. Com compaixão, muito bem, Rose. Não tem certo ou errado, coloquem aí. Então vamos dar continuidade. Vocês aí no Instagram, o que é o amor pra vocês. Bom, quem acha que... Vou fazer outra pergunta. Quem acha que precisa de amor? Coloque sim, não. Vamos ver o que tá aparecendo no chat. O Leonardo colocou, eu... O Leonardo colocou, eu, o Alex, amor e me aceitar, óbvio. O Lafayette sim, Solange sim, Sânia sim, sem dúvida. Todo mundo precisa de amor. Todo mundo quer amor. Então, todo mundo quer amor, todo mundo precisa de amor. Vejam bem, quando a gente diz que a gente precisa de amor, já estamos partindo do princípio que estamos com falta dele. Escassez dele. Se você colocou aí... Débora, vai vendo no chat. Se você colocou aí que precisa de amor, então você já está num estado de escassez. De falta de amor. E o que acontece? Você se lembra como que a gente se comunica com a nossa ponte, com a nossa inteligência universal? É através das suas emoções, da sua consciência. Como você nutre a sua consciência? Então, você está nutrindo a sua consciência com escassez de, falta de amor? Bom, o universo se comunica com o nosso através da nossa consciência e das emoções, como nós nutrimos a nossa consciência. Se passamos para o universo, que há falta de amor, o universo funciona como um bumerangue. Volta para você. Mais falta de amor. Então, o que acontece? Geralmente, as pessoas acreditam que o amor é algo que está fora dela. Não é? Que uma outra pessoa vai trazer o amor. Um filho vai te trazer um amor incondicional. Que o bichinho de estimação vai te amar do jeito que você é. Nós temos essa ideia de que algo ou alguém vai preencher essa lacuna. e se vaziam. Pensem bem. Quando vocês sentem amor, onde você sente amor? No banco do carro, quando você compra um carro novo? Na sua mão? No seu bolso? Onde você sente amor? Alex, você sente amor dentro de você. Então, quem cria o amor e onde está esse amor? Está dentro de você. Não está com nada e com ninguém. Veja bem. Eu moro numa casa. E, de repente, minha casa está totalmente escura. E eu saio na rua esperando que alguém passe para iluminar a minha casa. Só que eu esqueci de olhar que tem ali, como chama, os interruptores. Basta ligar os interruptores na minha casa e eu tenho luz. Mas como a gente faz para ligar essa luz dentro de nós? É isso que nós vamos falar aqui. Porque a qualidade da nossa vida está na qualidade dos nossos relacionamentos. Se nós colocamos no outro a responsabilidade de termos luz dentro de nós, de termos amor dentro de nós, então, a gente nunca vai ser dono ou dona da nossa própria vida. E a gente vai deixar que o outro tenha controle sobre nós. Por isso que, muitas vezes, quando, no caso de um casal, uma pessoa larga da outra, a outra fica maluca e acha que nunca mais vai encontrar o amor. Acorda! O amor está dentro de você. Acenda a luz dentro de você. Mas vamos dar uma olhada no que... Como andam os nossos relacionamentos. Vamos começar com os relacionamentos pessoais. Como andam os seus relacionamentos pessoais? Dê uma nota de zero a dez. O seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. Se eles já não estão mais neste planeta, como era o relacionamento com sua mãe? Como era o relacionamento com o seu pai? Não era algo sereno, tranquilo? Como que é o seu relacionamento com os seus filhos? Com os seus pés, que são também filhinhos, né? Como que é o seu relacionamento? Dê pra você uma nota. Se quiser, coloque aí no chat. Débora, você tá olhando sempre, né? Tô de olho aqui. Como que é o seu relacionamento com o seu irmão, com os seus irmãos, com a sua irmã, com as suas irmãs, com seus primos, tios, avós, com seus parentes? Tudo precisa estar perfeito? Eles precisam te amar também? É uma coisa que depende do outro? Reflita. Temos algumas respostas aqui. Pode ir falando. Acho que, pra primeira questão do pai, mãe e filho, o Alex colocou oito, a Rony colocou nove e meio, e a Fernanda Papaterra colocou dez. Ótimo. Agora, por exemplo, eu devo ter um irmão aqui, eu acho que ele tá presente, que é totalmente diferente de mim. Pensa totalmente diferente. Mas eu tenho amor por ele. Então, pra mim, tá tudo bem. E ele tem por mim também. Também tem um irmão que não está presente e nem fala pra gente. Mas eu tenho amor por ele. Pense, como que é o seu relacionamento? Como é o seu relacionamento com o seu parceiro? Com a sua parceira? Se você não tem, está aqui porque quer um, acho ótimo. Porque você vai descobrir hoje como atrair a pessoa certa. Como que você vai fazer isso? Então, pense. Quem não está num relacionamento, pense num relacionamento do passado e dê uma nota pra isso. Janine e Orlando colocaram dez. Lafayette. Ótimo. E vamos continuar assim. A Patrícia Ribeiro colocou dez com os pets dela. E o Lafayette colocou, eu tenho sete irmãos. Dez. Se você não acredita mais num relacionamento com um significant other, com uma outra pessoa também, como que é, você pode colocar aí, você com você mesmo. Como, que nota você daria pros seus relacionamentos com seus amigos? Você aceita os seus amigos do jeito que eles são? Você quer sempre mudar seus amigos? Seus amigos querem sempre te mudar? Estão sempre te criticando? Com seus colegas de trabalho? Com a sua equipe? O Alex colocou aqui sete e meio. Ótimo. Janine, dez. A Janine é uma cucu. A Rose também colocou dez. O Silvio Borges, dez. Fernanda Papaterra, dez. Ótimo. Quem tá aqui é porque se importa, né? Por isso. Mas mesmo que não seja dez, gente, eu mesma não tenho dez pra todos os itens ainda. como andam os seus relacionamentos no trabalho com seus gestores? Aqui que eu quero ver, Débora. Com seus gestores, com a sua equipe, né, Sassa? Com seus parceiros de trabalho, com seus... Eu tenho aqui fornecedores, com seus clientes. Tem clientes aqui também. Que nota você dá pra os seus relacionamentos no trabalho? Chefe, subordinados, colaboradores, equipe, fornecedores, clientes. Você entende que a qualidade da sua vida é igual à qualidade dos seus relacionamentos? O amor não é uma virtude. O amor é uma experiência pela qual ansiamos. Todos nós estamos buscando uma experiência, né, que nos faça sentir mais conectados um com o outro. Independentemente da distância. uma experiência onde exista uma grande alegria de estarmos juntos. Um relacionamento onde você não precisa mudar nada sobre você mesmo, sobre você mesma. Gente, que maravilha. Eu falo, você pode tirar todas as suas máscaras. Esse ponto aqui me faz lembrar daquela música do Bruno Mars. Qual o nome da música? Agora veio na minha cabeça. Just the way you are. Simplesmente da maneira que você é. Just the way you are. Canta um pedacinho e eu vou traduzindo aqui. Muito bom. Quando eu vejo o seu rosto quando eu vejo o seu rosto There's not a thing that I could get out of change. Yes. Não há nada que eu queira mudar. Eu gosto aqui de citar o relacionamento da Janine com o Jack que é tão lindo. Não há nada que eu queira mudar. Porque você é incrível simplesmente da maneira que você é. Eu sempre pergunto pro Lafayette meu marido como é que você me aguenta? Ele falou Deus me livre de você ser como eu engenheiro. Adoro o fato de você ser diferente. Às vezes eu brinco com meu filho e falo assim eu não sei que o seu pai fez alguma coisa na outra vida pra estar pagando um pecado pra gente. Ele acha ótimo. Um relacionamento onde você não precisa mudar nada sobre si mesmo. Todos nós procuramos isso. Porque o outro geralmente tem a mania de falar assim você deveria ser assim você deveria ser assado. E aí você começa a se tornar o que? Pode escrever aí a um pleaser que é agradar. Você não tem que agradar ninguém você tem que ser quem você é com todos os seus erros com todos os seus acertos com todas as suas falhas com todas as suas qualidades. Você tem que estar todos todos nós buscamos um relacionamento onde possamos assim nos sentir confortáveis serenos serenas e não ficar no medo dentro do relacionamento na insegurança na ameaça se você fizer isso eu largo de você eu vou embora todos nós estamos buscando esse relacionamento onde nós podemos viver harmoniosamente na paz na alegria na alegria sem causa mas a pergunta é como vamos encontrar esse relacionamento alguém tem alguma ideia coloque aí no chat Débora como vamos encontrar esse relacionamento quais são as respostas alguém tem alguma resposta para isso ainda recebemos mais algumas notas aqui ok notas altas algumas baixas fala das baixas olha o Leonardo colocou com minhas ex três com amigos cinco depois foi acima de tudo acima de sete Tânia com irmã sete pai e mãe nove o seu Valmir colocou colaboradores de clientes nove o seu Lafayette respondeu sua pergunta agora já encontrei mas como ele o que ele fez para encontrar então é isso o Alex encontrar esse relacionamento onde nós temos essa liberdade de sermos quem nós somos o Alex escreveu olha se eu soubesse já estava com alguém é isso não quer dizer olha Alex isso não quer dizer que você estaria não bom a pergunta era do relacionamento perfeito encontrar onde você está bem mas você já está aqui então esse é o primeiro passo normalmente acredita-se que precisamos ter o mesmo tipo de gostos né às vezes até a mesma religião os mesmos hábitos as mesmas preferências ai eu quero só uma pessoa que saiba dançar e que goste de dançar bom eu era bailarina antes né e parece que algo no universo fez o Lafayette falar assim pra mim a primeira coisa você quer sair pra dançar só que aí eu descobri que ele não dançava né ele mesmo falava que era uma enceradeira mas ele aguentava uma noite de dança ficava ali em pé como uma enceradeira mas eu dançava ele precisa ser um bailarino espanhol né não tem companheiro temos mais algumas respostas aqui a Patrícia Ribeiro colocou sincronicidade a Roni que precisa se abrir para o universo e pedir alguém especial e reencontrei um ex-namorado de 20 anos atrás no facebook sincronicidade são eventos que acontecem que estão em perfeito alinhamento com o universo e os nossos mais profundos desejos mas a sincronicidade ela só acontece quando nós nutrimos um belo estado interior dentro de nós a sincronicidade não vai acontecer a sincronicidade seria como um milagre encontrei em mim logo depois da live você não vai acreditar encontrei a pessoa da minha vida os milagres a sorte não vai acontecer se você estiver na escassez se você estiver com raiva se você estiver na tristeza na ansiedade na preocupação entende? traz sincronicidade Débora se alguém estiver com se alguém se se você está nutrindo estados de sofrimento dentro da sua consciência você não vai conseguir atrair essas bênçãos essas sincronicidades de encontrar pessoa certa na hora certa no lugar nem imaginava encontrar então as pessoas geralmente pensam que precisamos ter os mesmos gostos os mesmos hobbies as mesmas preferências eu gosto de Karate eu tenho que encontrar um cara Karateka isso ajuda eu me lembro que eu fiz até uma lista de como que eu gostaria de como que eu gostaria que meu parceiro fosse uma das coisas que eu coloquei é gosta de orar porque na época eu não meditava eu orava então são coisas distintas tá mas assim gosta de orar então eu eu colocava o que era muito importante pra mim isso ajuda? ajuda tem que ser palmeirense também nessa orça ou tem que ser corintiano ou tem que ser são paulino na faete ninguém nunca vai saber na verdade pra qual time eu torço porque eu torço pro time geralmente que que tá merecendo ganhar é ai eu quero eu quero um parceiro que saiba tocar um instrumento musical ou que goste também de música que queira cantar comigo né bom agora vamos lá pro Leonardo tem que gostar de cinema se ela não gostar de cinema eu não quero nem sair com ela entende? ou vamos pegar a Rose tem que ser um parceiro que gosta de ir a restaurantes né e viajar isso tudo ajuda pro relacionamento dar certo ajuda mas vamos pegar aqui no caso do príncipe da princesa será o suficiente o que mais é preciso é preciso ter o despertar da consciência o que que é o despertar da consciência nós temos uma consciência aí de cinco a dez por cento só noventa por cento a gente nem sabe o que tá passando na nossa consciência deve ter algum tipo de despertar da consciência pra essa pessoa ser capaz de vivenciar o amor somente se você for essa pessoa capaz de experienciar o amor você vai poder compartilhar esse amor com ele mas primeiro você tem que sentir esse amor dentro de você antes de se apaixonar por alguém você tem que se apaixonar por você mesmo por você mesmo se aceitar com as suas qualidades e com as suas fraquezas sorrir das besteiras que fez usar da auto com paixão não ficar num lugar de escassez achando que é menos porque ninguém é menos ninguém é mais infelizmente o amor hoje vem acompanhado de um monte de ideias que o amor é permanente que o amor é eterno que o amor é incondicional quer dizer eu tenho que amar o meu filho porque o amor de mãe é incondicional gente isso não dá pro filho o direito de fazer com a mãe gato e sapato então tem essas ideias todas e nós ficamos buscando essas ideias buscando essa tal experiência de amor eterno amor incondicional e aí o que acontece nós queremos que essa experiência aconteça conosco porque nós queremos nos sentir amados mas se o ser humano tem a tendência de achar que não é bom o suficiente e sempre lhe falta algo ele vai achar que porque ele não é bom o suficiente essa pessoa não é boa o suficiente então essa pessoa não é digna de ser amada eu não sou bom o suficiente então eu não posso ser amada não sou bom o suficiente não posso ser amada eu não sou bom o suficiente então eu não posso ser amada isso é uma loucura Vitor Hugo falou assim a suprema felicidade da vida é ter a convicção de que somos amados comece com você mesmo ame-se porque o amor não é nada disso o amor acontece para você quando você se torna capaz de dissolver suas mágoas anote, escreva aí o amor acontece para mim quando eu sou capaz de dissolver as mágoas quando eu escolho não as mágoas e sim o amor quantas vezes eu magoei o meu marido e ele me retornou com amor essa capacidade de dissolver a mágoa é essencial quantas vezes a gente fica escolhendo a justiça em vez de escolher a felicidade eu não vou perdoar eu vou julgar escolha a felicidade em vez de escolher a justiça escolha a compreensão a compaixão que é o primeiro step é o primeiro degrau para o verdadeiro amor em vez de ficar se culpando ocupando o outro isso é loucura madness gente ninguém tem culpa de nada quando você fez algo aquilo era o melhor que você poderia ter feito ame-se tenha auto compaixão tenha com você porque quando você não tem por si próprio por si própria você será incapaz de ter para com o outro Sarsa por favor você pode me dar aí cinco laranjas cinco laranjas agora não então seis maçãs seis maçãs tem aí seis maçãs na sua casa não acho que eu tenho quatro você não pode me dar seis como assim você não pode me dar você não quer como eu faço eu faço tantas coisas por você você não pode me dar não é que ela você não quer me dar não é isso Sarsa você não quer me dar impossível não tem como se ela não tem como é que ela pode dar se ela não tem amor por si mesma se ela não tem compaixão por ela como que ela pode ter por mim uma vez uma irmã me perguntou eu tava num evento com o Tony me fale eu faço tudo pela minha irmã eu não eu não não julgo a minha irmã eu não eu não sei o que acontece mas ela não pensa em mim ela não quer nem saber de mim eu falei assim não é que ela não não queira te dar esse amor ela não tem por ela você entende ela não entendia aí eu usei a história das doze laranjas que geralmente eu uso doze laranjas você tem doze laranjas? você tá na minha live agora Alex você tá na minha live você pode me dar doze laranjas? mas a live é online e é gratuita ok? madrugadas preparando você não pode me dar doze laranjas agora Alex? não eu não tenho não pode porque não tem é porque você não quer Alex? não eu não tenho exato obrigada mas eu tenho chocolate se você quiser eu não tenho amor mas eu tenho olha só eu vou brincar com você tá Alex? eu vou usar vem com a vontade olha eu não tenho o amor mas eu tenho o julgamento eu vou falar pra você o que que você tem que mudar em você pra eu ficar com você e pra eu te amar tá? é isso que a gente faz você tem que dar amor em vez de pedir amor gente a pior coisa do mundo é ficar implorando amor de alguém a pessoa não quer tchau fui eu falo pro meu filho que também é atoa você foi pra uma uma um teste uma audition não te escolheram? o que que você diz? o que que você diz? next isso aí next next você aprendeu isso comigo Alex ou com o Leonardo? aprendi com o Léo next como foi filho? next ah o ex-namorado te largou? next ela não me quis mas next é next mas não não acha não acha calma olha aí olha o que que você tá mandando pro universo não acha Miriam calma você vai ver o que que é preciso fazer calma se você no final da live fala continuar falando que não acha aí a gente vai conversar aí vamos conversar tá? eu faço não vai arranjar essa desculpa só pra ter uma live comigo sozinho hein bom muitas pessoas falam assim mas ele me traiu ela me traiu bom vou começar com o homem tá? porque eu falo que o homem ele não precisa de um motivo pra trair ele precisa pra ter sexo ele precisa de um lugar a mulher acha diferente precisa de um motivo agora por que será que um homem trai? não é porque ele deixou de te amar é porque você parou de sorrir quando eu falo em homem aqui eu quero dizer as pessoas é o casal não precisa ser o hétero nunca a energia feminina e a energia masculina somos energia não somos gênero né? eu sou mulher você é um não eu tenho tem casais héteros que é onde a mulher tem um um cerne um cor masculino e o homem tem o feminino tem polaridade o problema é quando o homem também tem um cerne masculino e ele pra ficar junto com ela vai pro feminino aí ele nunca vai ser realmente pleno porque está sendo um pleaser num casal com pessoas do mesmo sexo você tem pra ter polaridade um tem que ter um centro feminino e outro um centro um centro mais masculino pra ter a polaridade senão também não rola tá? então vamos falar de energia masculina e energia feminina ok? quando a pessoa que tem uma energia masculina percebe que a outra pessoa não sorri mais que não admira mais sai à procura desse amor porque aqui é sobre um homem entenda-se como um homem a energia masculina a energia masculina não suporta ser controlado a outra pessoa fica controlando nossa quantas mulheres que ele controlar quantas energias que ele quer controlar o outro masculino não suporta isso ou fica criticando mas você não faz isso você não dirige desse jeito não dirige não pode ficar criticando eu mesma já passei por isso deixa que eu sei dirigir fica criticando ou se fecha quando isso acontece ele vai procurar alguém que dê liberdade e amor que eu admire que eu aprecie uma pessoa que esteja aberta receptiva e alegre então esses são os três C's que a pessoa que tem um cerne feminino precisa evitar let go deixar ir do controle da crítica e de se fechar seja playful divertida alegre e para quem para os homens ou a energia masculina a mulher ou a energia feminina ela quer ser vista se você está perdendo a sua parceira ou seu parceiro que tem uma energia feminina você não está vendo essa pessoa então essa pessoa fica infeliz ela se sente invisível insegura e não compreendida incompreendida reflita a energia feminina diz assim dê-me atenção o tempo todo dê-me a sua real presença o tempo todo principalmente quando ela começa a reclamar aguenta escuta escuta tudo que ela quer é se sentir segura o masculino dá isso para essa energia feminina dê-me a sua constante reafirmação quantas vezes você tem que dizer eu te amo mil vezes toda hora quando eu acordo eu tomo café o meu filho meu marido fala assim linda mãe linda mesinha mesmo quando eu nem estou porque quantas vezes eu preciso escutar isso para eu ficar na minha energia feminina agora a pergunta é quantas vezes você quando tem um serme masculino fala isso para outra pessoa eu vou aqui pedir para a Sassa compartilhar o que que é a energia feminina a energia feminina só um minutinho Sassa ela adora adora ficar falando tá então teve um dia difícil no trabalho vai querer falar como foi o dia e quantas vezes eu não cheguei em casa e o meu marido virou para mim e falou assim então fecha a empresa mas eu não quero fechar a empresa eu só quero falar só que a energia masculina quer o que? quer consertar I wanna fix things eu quero consertar então a energia feminina quer só falar o outro quer consertar gente que vocês aprendam isso aqui e agora homens ou pessoas que tem energia masculina aguenta firme escute a outra pessoa quando ela começa venting o big v fica venting aguenta porque aí você tem os guris aí depois ela não vai se fechar mostra o filme Sasa chama-se It's not about the nail não tem nada a ver com prego tá sem tons amigão e it feels like it's right it's just there's a lot pressure you know and sometimes it feels like it's right up on me and I can just feel it like literally feel it in my head and it's relentless E eu não sei se vai parar. Eu quero dizer, isso é o que me assura o mais, é que eu não sei se vai parar. Gente, olha o prédio. Você sempre tenta fixar coisas quando o que eu realmente necessário é para você só te ouvir. Isso, eu não acho que é o que você precisa. Eu acho que o que você precisa é a... Você, você está não ainda ouvindo agora. Ok, fine. Eu vou ouvir. Isso é só... É só... É só que... É... É isso... Achio... Eu não sei o que é. E eu não sei se vai parar de ver em mim. E eu não sei se vai parar de ver em mim. E eu não sei se vai parar de ver em mim. Eu, 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 eu... Eu, eu... Isso parece muito difícil. Isso. Obrigada. Vamos lá. Se você pudesse... Não. É igualzinho aqui em casa. Ok. Vamos lá. É isso, gente. Né? Às vezes, tudo que você precisa fazer é aguentar firme e escutar. Não precisa consertar nada. Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Pode interromper? Sim, pode. Aqui a live é sua. Mas até que ponto a gente consegue diferenciar que a pessoa precisa de atenção ou que é uma carência que vem dela e, às vezes, você não pode suprir, entendeu? É uma extra carência. Ela precisa toda hora se colocar. Olha, eu tô aqui. Olha pra mim. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Não. Veja bem. Tem uma coisa que é carência e tem uma coisa que é energia feminina. Né? É. E eu falei homem e mulher, tá? Não, não, não. Então, mas eu tô dizendo. A carência é uma coisa. A energia feminina é outra. Pra outra pessoa ficar no feminino dela, a pessoa que tem a energia masculina não é que precisa toda hora tá falando. É só falar. Eu exagerei um pouco. É entender que quando o outro, a outra pessoa tá querendo contar, é só querendo contar. É só você escutar que a pessoa vai uma hora parar. Ela só quer ser vista. Essa é uma característica da energia feminina. A característica da pessoa que tem uma energia feminina, ela quer falar. Só isso. Mas, muitas vezes, isso eu tive aqui em casa. Eu queria consertar. Porque essa é a energia masculina que é consertar. Então, você precisa entender que você tem que dar um espaço pro outro. Agora, é diferente de carência. A carência é pra tudo. Não. Eu peguei aqui um exemplo. Que uma das características do feminino é querer, e a gente chama em inglês de venting. Né? Você começa a falar. Que bonita. Deixa ela falar. Acabou. Aí, você pode se transar. Tá tudo bem. Mas, você querer ficar mostrando que não é assim. Mostrando que é... Isso deveria andar no ginásio. Não é mais ginásio. Mas, assim, eu esqueci como é que eu falo agora. Mas, lá na escola. Entendeu? Tem energia feminina. Porque as mulheres. Tem muita mulher aqui que tá nessa live. Que tem um cerne feminino. Mas, por conta do trabalho, começaram a desenvolver mais a energia masculina. E aí, começa a ficar atrapalhada na relação. Começa a ficar também uma pessoa masculina. E o homem vai pro feminino. Tá tudo muito confuso. Vamos lá. Eu vou chegar ainda num ponto que eu não cheguei. Infelizmente, ficou pro final. Até porque faz parte do processo. Tá? Então, continuando... Peraí. Continuando. Quando você é capaz de dissolver estados de sofrimento. Você entende... Aí, também vale a pena dizer, Alex. Quando você se conecta com o outro, de verdade, nada vira sacrifício. Porque você entende que você é o outro. E que o outro é você. E que o bem-estar da outra pessoa é tão importante quanto o seu bem-estar. Você não vai fazer nada forçado. Não é aquela coisa que, como da outra live. Ah, então agora eu vou pedir desculpas e perdoar meu pai só porque eu quero ter abundância financeira. Entende? Você muda. A transformação ocorre na sua consciência. Quando você consegue dissolver estados de sofrimento em você. E você toma responsabilidade. Você tem a escolha de não sofrer. Quando ela começa a falar... E você só entende a dor do outro. Respira fundo. Sempre respira fundo. Não diz de saco cheio. Nada disso. É respire fundo. Pra se conectar com você mesmo. Pra você entender que você é o outro. É a dor dele. É a sua dor. Isso vai vir naturalmente. O amor vai surgir automaticamente. Um relacionamento só ocorre quando um ser ama a si próprio. É como no avião. Se você tiver que colocar a máscara de oxigênio, primeiro você coloca em você. Pra depois colocar no outro. Então, se você veio pra cá esperando encontrar a pessoa certa pra você, saiba que a pessoa certa é você mesmo. É pra você se... Fall in love. Se apaixonar por você. Você olhar pro espelho. Em vez de olhar pro cabelo, pro corpo, pra roupa. Olhar pra dentro dos seus olhos. E fazer a seguinte pergunta. Eu gosto do que eu vejo. Eu amo. Eu me amo. Eu amo esse ser que está aqui comigo. Porque nós somos muito mais do que o nosso corpo. Nós somos consciência. E se a resposta for sim, você está preparado pra compartilhar esse amor com a outra pessoa. Se a resposta for não, continue se olhando no espelho até o dia que você vai rir das suas imperfeições. Você vai ter gratidão pelas coisas boas que você conseguiu conquistar em você. Mas tudo está na sua consciência. De quem sou eu? Eu não sou esse corpo. Eu não sou a minha mente. Eu não sou as minhas emoções. Eu sou pura consciência. Espiritual. Você se ama. Agora, num relacionamento. E isso pode ser com um casal ou no trabalho. Se a pessoa não está bem, ela começa a drenar a sua energia. Aí a gente tem que fazer como a gente faz com câncer. Não deixar que isso aconteça. Mas pra você não deixar isso acontecer, você precisa se preservar. Cuidar de você. Porque se você deixar, a outra pessoa vai te sufocar. Aí você está na escassez, está na carência. E eu gosto desse poema de Mário Quintana que diz assim. O amor não prende, não aperta, não sufoca. Porque quando vira nó, já deixou de ser laço. Débora, você falou que às vezes traz sofrimento. Não é o amor. É a sua obsessão. É o ego. Que quer que o outro haja de acordo com as suas preferências. Ah, mas eu prefiro que seja assim. Ah, mas eu prefiro que seja assado. Mas por que que ele não é assim? Pra dizer a Buda que o sofrimento é causado pelas preferências. Nós não estamos aqui para preferir. Nós estamos aqui para evoluir. Pode escrever isso. Não estamos aqui para ficar preferindo. Ah, mas eu prefiro isso. Ah, mas eu prefiro, que aí eu sou muçulmana, eu prefiro que ela seja muçulmana também. Mas ela não é muçulmana, então eu não, né? Ela não é perfeita pra mim. Deixa as preferências irem embora. Troque as suas expectativas por apreciação. Aprecie o belo no outro. Dê liberdade, dê liberdade para o outro. Vocês no Insta estão escutando bem? Sim? Não? Então, o amor não prende, não aperta, não sufoca, porque quando vira nó, já deixou de ser laço. Um relacionamento sábio, ele tem essa coisa de deixar o outro fazer suas próprias escolhas. Tem o livre, livre, arbítrio. Você quer ser livre, quer que a outra pessoa seja livre também. Quando você é livre, você está sendo respeitado. Está sendo respeitado. Duas almas sempre querem ser respeitadas. E olha, gente, às vezes nós buscamos uma pessoa diferente pra que a gente tenha a oportunidade de ser respeitada, respeitada. Respeitar-se significa não ficar se julgando, não julgar o outro, não criticar o outro. É você se aceitar pelos seus erros, pelos seus acertos. É ser humilde. Impossível amar sem ser humilde. Arrogância jamais vai te levar pro amor. Podem escrever isso também. Arrogância não é o caminho para a felicidade nunca. A humildade, a aceitação, a aceitação incondicional pelos eventos que acontecem no nosso dia a dia, juntamente com a nossa responsabilidade e escolha de nutrirmos em nossa consciência um belo estado de ser, um estado de gratidão, um estado de alegria sem causa, um estado de confiança, um estado sereno, de coragem e calma, de confiança. Nutrindo este estado e juntamente com a flexibilidade, cultivando a arte da flexibilidade e deixando de ficar na defensiva, esses três elementos. Aceitação incondicional, responsabilidade pelo meu estado interior e deixar de ficar na defensiva, ser flexível. Isso te leva a fluir com a vida. A aceitação incondicional, responsabilidade pelo meu estado interior e cultivando a flexibilidade. Isso me faz fluir com a vida. Mas como você faz para isso tudo acontecer? Pratique listening, a escutativa. Como você escuta o outro? Você escuta, não estando presente, a pessoa está falando e você Ah, desculpa, eu não estava com a cabeça aqui. A mente está em mil lugares, você não está escutando a outra pessoa. É a primeira forma. Muito comum. 90% das pessoas estão ainda nessa primeira etapa. Não estão nem escutando, a cabeça está em outro lugar. A segunda forma de escutar alguém é quando você escuta e já diz assim Ah, eu sei o que você está falando, eu sei o que você vai falar. Você está analisando e julgando, você não está escutando. Você está escutando para se defender, você não está escutando. Muito comum. A gente escuta e fala assim, eu já sei o que você pensa. Quando você fala isso, eu já sei o que você pensa, você não está mais escutando. Como você escuta? Quando alguém fala alguma coisa, aquilo te trouxe um desconforto? Você olha para dentro de si e pergunta, o que que triggered, o que que desencadeou esse desconforto dentro de mim? E quais as necessidades que eu queria sofrer quando eu fiquei brava com isso? E você faz a mesma coisa com o outro. E sabe o que você vai descobrir? Que o outro também tinha as mesmas necessidades. E é daí que você consegue praticar a compaixão. Quando o outro está vivendo numa outra frequência, a mudança é não julgar. A mudança é aceitar. Aceitar a escolha da outra pessoa. Porque todos nós temos o direito do livre-arbítrio. O que que é um relacionamento? O relacionamento é o encontro de duas almas. Duas fontes de luz. E eu vou usar aqui duas, já estou quase no final, duas figuras geométricas sagradas. É a véssica de peixes. Essa parte aqui representa a criação da vida. A nova possibilidade de evolução entre dois seres. No cristianismo é o peixe. Uma outra representação geométrica sagrada é o número oito. Conhecido como o símbolo do infinito. Essa troca, ir e voltar, equalitária. É uma relação dhármica. Ela é equilibrada. Se o círculo é maior que o outro, não há equilíbrio no relacionamento. Pra você ter maior prazer em sua vida, tem que ter este equilíbrio. Respeitar o caminho que cada um faz, principalmente quando o outro escolhe um outro caminho, é livre arbítrio. É o respeito ao livre arbítrio da outra pessoa. Nós não estamos aqui pra julgar, não estamos aqui pra falar pro outro como ele deve ser. Nós estamos aqui pra olhar pra dentro de nós, deixar sair as nossas preferências. Eu não vim para preferir, eu vim pra cá pra evoluir. Você quer amar? Então, parta para o caminho da evolução. A expansão da consciência. Há dois caminhos no seu relacionamento com o seu parceiro, onde você se sente separado. Você não se sente... Quando você não se sente separado, você sente que é um só, que é o seguinte. Se você ficar com raiva, se você ficar magoado, o que você faz? Você vai dissolver essa raiva, você vai dissolver essa mágoa no momento que ela surgir. Todas as vezes que ficamos magoados, nós temos que dissolver isso imediatamente e voltar ao relacionamento normalmente. O segundo caminho é quando você se torna um indivíduo que é uma pessoa que é capaz de sentir compaixão no seu coração. Porque aí você não precisa nem perdoar, não precisa pedir perdão. Porque você tem a compaixão. Quando você é capaz de sentir o que a outra pessoa está sentindo. Você acaba fazendo a coisa certa, tomando as decisões sábias, em vez de mandar a pessoa para aquele lugar, ou virar as costas. Ações pró-ativas. Como tem agora, eu uso o polvo do humor, onde a pessoa está lá na TPM, então ela coloca o polvo assim, dizendo que ele não está bem. E aí o outro vai lá, dá o chocolatezinho, tem mais paciência. E aí depois ela apõe o polvo assim, dizendo assim, olha, eu voltei a ficar bem. Você entende o outro. Usando as palavras que vão ajudar a outra pessoa a livrar-se da mágoa, da ansiedade, do medo. Quais são essas palavras? Aí a Sassa até disse, né? Eu te compreendo, eu te amo, dá tudo certo, fique tranquilo, fique tranquila, conte comigo, eu estou aqui. Dê a sua presença, eu estou aqui. Somente quando nós nutrimos um belo estado de ser, isso que eu aprendi com o Frita Di, que é minha mentora, como Transformer da ONU Academy, eu entendo isso perfeitamente. Só quando nós nutrimos estados como a alegria sem causa, paz, harmonia, gratidão, focando sempre no que é belo, Só quando nós nutrimos este belo estado de ser e nutrimos a nossa consciência com coisas boas, emoções e pensamentos bons, é que nós podemos também ajudar o próximo, o outro. Nós impactamos o outro, Alex, não é que o outro vai ficar sugando, a gente vai impactar. Você vai conseguir manter esse lindo relacionamento durante a sua vida toda. E muitas vezes as pessoas me perguntam, como que eu encontrei o parceiro certo? Eu encontrei o parceiro certo quando eu estava morando nos Estados Unidos e o meu namorado aqui, eu tinha 18 anos, mandou um cartão dizendo assim, volte logo. Eu voltei logo e ele me mandou um convite de casamento com aquele papelzinho da recepção. Isso mesmo, doutor Luísa, eu cheguei aqui, tinha o convite de casamento com a recepção. Naquela hora, eu me lembrei das minhas irmãs que já tinham se separado, de um outro irmão que tinha se separado e eu, nesse momento, não sei, alguém escreveu no começo da live, eu, que pede a Deus, né, nesse momento. Eu me coloquei de joelhos, eu estava no meu quarto, na rua Jaciporã, 88, e eu falei assim, meu Deus, eu não tenho tempo para ficar perdendo. Eu não quero ficar sofrendo como a minha irmã ficou sofrendo quando uma pessoa que ela gostava largou dela, porque ela era, na época, desquitada. Um grande amor que ela teve. Eu falei assim, eu quero ser feliz, primeira coisa, eu não tenho tempo para perder, eu gosto dos meus estudos, eu estou aqui para, já sabia, estou aqui para evoluir, para aprender e para contribuir. Eu não tenho nem pressa, mas, por favor, falei de igual para igual, da próxima vez, não estou pedindo, não precisa nem ser agora, manda a pessoa certa. Gente, eu fui para o clube, na volta, uma pessoa me seguiu, quem era essa pessoa? Era o Lafayette. E eu estava indo para uma faculdade à tarde, outra à noite, trabalhava de manhã, e um dia eu estava triste, ele foi me buscar na faculdade, ele tinha me deixado, ele foi me buscar. Por que você está triste? Ele está aqui na live, eu acho, não sei se ele está escutando agora, mas talvez ele nem se lembre. Ele falou, por que você está triste? Eu falei, você quer saber por quê? A gente tinha começado a namorar com ele. É o seguinte, eu mostrei o convite, que estava no meio do meu fichário. Olha, eu tinha esse namorado, eu voltei para o Brasil, porque ele falou, volte logo, eu cheguei e recebi esse convite, porque ele engravidou a enfermeira e ele se casou. Não era médio. E ele me mandou o convitinho para a recepção. Aí o Lafayette virou para mim e falou assim, eu adoro festa, vamos? Ah! Nessa hora de risada, isso é auto amor, que ele tinha por ele mesmo. Confiança. Eu olhei para ele e falei, esse cara está de brincadeira, é muito fofo. E neste momento, eu esqueci completamente do outro. Então, o seu estado pode impactar a outra pessoa. E como sei se essa pessoa que está na minha vida é a minha verdadeira alma gênia? A pergunta que eu faria, de volta é, você é uma pessoa que está nutrindo amor por si mesma? Entendeu, Ana? Não está na outra pessoa. Você é a pessoa que está nutrindo amor por você mesma. E está compartilhando esse amor com outro? Débora. É isso que você tem que perguntar. Em vez de, será que ele é a pessoa certa para mim? Sabe por quê? Porque não existe essa coisa de parceiro certo. Não existe alma gênia, não. Pode até ter uma pessoa que tem tudo a ver com você. Mas, se você não estiver nutrindo um belo estado de ser, mesmo a pessoa certa vai se tornar a pessoa errada. Porque você vai estar tão no mimimi, tão na consciência do meu nome, minha empresa, minha família, meu, 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 a consciência do eu, que você não vai conseguir ver o outro. Nós precisamos aprender a ter essa revolução na nossa consciência, fazer essa transformação, sair da consciência do eu e ir para a consciência do um. Porque se você está em sofrimento, se você está estressado, se você está na escassez, se você acha que ninguém empresta, que não tem ninguém, se você está ansioso e preocupado, você pode tornar aquele parceiro, aquela parceira que apareceu na sua vida, que era uma pessoa certa, uma parceira, um parceiro errado. Tudo começa com você. Então, é importante nutrirmos o amor em nossas consciências e nutrirmos amor em nós mesmos. Quer ter um ótimo relacionamento? Seja com seu chefe, com a sua equipe, com seus clientes, com os seus fornecedores, com os seus filhos, com a sua filha, seja com quem for, ame-se. E compartilhe esse amor com o outro. Eu lembrei daquele albinho do amar é enfrentar as dificuldades de mãos dadas, está sempre nutrindo essa alegria sem causa, mesmo quando tem uma crise econômica, uma crise de saúde. Um grande exemplo, não sei, ela ia ter que sair da live antes, é a Janine. Está sempre enfrentando as dificuldades de mãos dadas. E aí, quando você... É aí que você vai poder encontrar o parceiro certo, a parceira certa, e manter esse relacionamento. O amor é sempre um estado, um estado interior que você escolhe. O amor é sobre conectar-se com o outro, independentemente de quais sejam os desafios de sua vida. O amor é um verbo. Você escolhe. Você escolhe amar. Você escolhe respeitar. Porque o respeito é a base. Não há confiança, não há amor, não há amizade se não houver respeito. Você só pode amar o outro totalmente quando você pode amar a si mesmo. Falar só coisas boas de você. Amar é querer a felicidade do outro. Amar é a gente se olhar e morrer de rir dos erros que cometemos juntos. É rir sem causa nenhuma. É saber escutar o outro sem ficar julgando e criticando. Amar a si mesmo é o começo de um romance que dura a vida toda. Amar é se reconciliar. Amar é pedir perdão, é perdoar, mas se possível nem precisar isso. É ter compaixão. Porque aí o outro nunca vai te ofender porque você entende o outro. Você não dá esse poder do outro. E o maior exemplo que eu dou foi aqui. É sobreviver um dia de contas com a Miriam. E meu marido fez muito disso. Na Macy's, nos Estados Unidos. Lendo o seu manual. E eu experimentando o dia inteiro os vestidos. Bonita, amizinha. Tá linda. Aí ele ficava lendo. Ficava lendo os manuais dos reloginhos que ele comprava. Tudo bem. É você não exigir que o outro seja como você. Por isso, nutrir um belo estado interior é tão importante. É mágico. É instantâneo. É real. Vamos terminar com o vídeo da Prita Di. E aí O que é amor? Lávamos nãoa a matéria. É uma experiência que nós fomos desejados por. É uma experiência em um consciência para ser aquela pessoa capaz de p szerater o amor. Lávamos para você quando você estádiom a desculpação do seu amor. Quando você estádiom a desculpação do seu amor. Quando você estádio. Able to dissolve your insecurity with your partner Then love automatically emerges It's important that we nurture love within our consciousness Love is always a state Love is about connecting to the other No matter what your challenges in life are You can only love the other totally When you can love yourself That's why nurturing a state is very important It is magical It is instantaneous It is real Obrigada, Sassu Deixa eu ver aqui somente um Então, finalizando Eu queria avisar que agora no dia 25 de abril A Prita Gi vai ter um curso online Eu coloquei aí no chat Pra quem quiser fazer, é online Sobre fluxo, como soltar sua resistência à vida Abrir-se para um fluxo divino Ela é uma sábia, uma filósofa E que ensinou muitas coisas E principalmente sobre um belo estado de ser Recomendo para todos E terminamos com essa pergunta Qual é a sua visão para o seu relacionamento? Muitas vezes nós fazemos lista para o supermercado Orçamento Damos orçamento para as pessoas Sobre os nossos serviços Mas, quando você tirou o tempo Para falar o que você quer no seu relacionamento Então, vamos terminar com um minuto Enquanto a Sassa vai cantar para nós Sassa O que você quer nesse relacionamento? Coloque aí num papel Ou se quiser no chat Coloque um coração E coloque o que você quer Quer os mesmos valores espirituais Contribuir juntos Observar sempre a sua verdade interior Você quer paixão, sensualidade, romance Espiritualidade Qual é a sua visão? Escreva, assim como a empresa tem uma visão para ela Qual é a sua visão para o seu relacionamento Com o seu parceiro, com a sua parceira Se você não tem um Como você gostaria que fosse daqui por diante? Uma pessoa que compartilha dos mesmos valores financeiros Os mesmos objetivos de evolução Que está expandindo a sua consciência É uma pessoa que nutre um belo estado de ser Dentro dela Assim, ou a sua visão é Eu sempre nutrir um belo estado de ser em mim Vamos dar um tempinho para vocês Escreverem Isso é a parte mais importante dessa live Fique e escreva agora Pode ir, Sassa Você está vendo o que você faz ou não quer? 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 Quando você faz ou não quer? O que você faz ou não quer? Amém. 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 Yeah Obrigado Miriam O Lafayette colocou Ver o seu sorriso todos os dias A Fernanda escreveu Obrigada Miriam pela ótima live Anauana Liberdade, viagens, sorrisos, alegria, evolução espiritual e pessoal, aceitação Fernanda, muito importante no relacionamento, na minha opinião, mesmo os objetivos de evolução Roni Viagens, evolução, alegria, amigo, companheiro, testemunha Juliana Foi muito linda a live, me parabéns E agora temos algumas Ah Solange Gratidão por você compartilhar tanto conhecimento e me inspirar Orlando Para mim o mais importante em um relacionamento é ser companheiros de jornada É, companheiros de evolução Isso aí Tem a Patrícia também Um verdadeiro amor é um presente divino E encontrá-lo é estar aberto e disposto a recebê-lo Gratidão, live sensacional Tocou nosso coração e alma Muito obrigada gente Na verdade isso é meu Dharma Eu estou aqui por livre e espontânea vontade Por paixão mesmo Amo vocês E o que eu puder fazer para que as pessoas saiam do sofrimento E que vivam assim plenamente Independentemente de corona, de trabalho, qualquer coisa Vivendo alegria É tudo que a gente precisa A gente manda isso para o universo O universo manda de volta E assim a gente vive num mundo transformado E para vocês continuarem a jornada Fala aí Você está sem som Opa Gente, olha Miriam lançou na plataforma Hotmart Uma masterclass É online E português e inglês Se vocês quiserem ter esses ensinamentos Guardados com vocês Ou presentear alguém Basta acessar o link Que é o Miriamagalhães.com Barra curso online E adquirir Lembrando que a plataforma Hotmart Ela dá sete dias para que você receba o seu dinheiro de volta Então é risco zero E está com um valor super bacana De 1.190 por 450 Ou 12 vezes de 43,84 Aproveitem A Miriam também tem um aplicativo Que é gratuito Não sei se vocês sabiam Mas está disponível nas duas plataformas iOS e Android Também nas versões inglês e português Baixem aí E tenham acesso a ferramentas Como videoaulas Técnicas de meditações E conteúdos exclusivos É Miriamagalhães.br Para português Miriamagalhães E-N-G Para inglês E está aí no chat Acompanhe a Miriam Nas redes sociais O site dela é www.miriamagalhães.com Facebook e Instagram É o Arroba Miriamagalhães Ponto Master Coach E também A nossa voz Do Instagram A nossa voz maravilhosa Sasa Enquanto isso Eu vou conversando Aqui com o pessoal E o pessoal Eu acredito que as crianças Car a dia Leitura E Bigissão Efim E Já Cinco Cuidados À e Cafá Latino BM Duro Invite Minha Sim Q O que é isso? 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 Obrigada. Muito obrigada. Foi lindo, foi maravilhoso. Obrigada a todos vocês pela presença. e até a próxima. Obrigada, Solange. Valeu, obrigado. Obrigado a você, Miriam. Tchau, tchau. Ana, Silvio, obrigada. Obrigada, Miriam. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.